Depois de Via Celeste, teremos prazer em convidar Correca de Lubendo. Depois de Correca de Lubendo, teremos prazer em convidar Conjeco da Cetá. Jesus, agora mostra meu caminho Para alcançar a forneira, água viva Água com força, com foneira e valória Bebendo, ai eu sei que vou viver, Jesus Jesus, agora mostra meu caminho Para alcançar a forneira, água viva Água com força, com foneira e valória Bebendo, ai eu sei que vou viver, Jesus Jesus, agora mostra meu caminho Para alcançar a forneira, água viva Vamos abançar pela glória do Senhor Jesus Não fique vendo outros adorarem, premeja a tua mão Também por contribuir na adoração e na valória Jesus, agora mostra meu caminho Para alcançar a forneira, água viva Correca de dialogação e na água Viva Aí nós se meilteste entubir Aí nós se pudesse neste entubir Ai, nós, eu eneste, tuvi Na estrada do tesú no sol Ai, nós, eu eneste, tuvi Ai, nós, eu eneste, tuvi Ai, nós, eu eneste, tuvi Na estrada do tesú no sol Ai, nós, eu eneste, tuvi Ai, nós, eu eneste, tuvi Ai, nós, eu eneste, tuvi Na estrada do tesú no sol Ai, nós, eu eneste, tuvi Ai, nós, eu eneste, tuvi Ai, nós, eu eneste, tuvi Na estrada do tesú no sol Ai, nós, eu eneste, tuvi 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 Eu não teo, eu não teo, eu não teo Eu não teo, eu não teo